Sessão ordinária dia 19 de outubro de 2021, redação final, indicação legislativa 442 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Murim, solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a adoção de medidas necessárias e urgentes para envio de mensagem legislativa para esta casa, no sentido de promover alteração na lei 6.114 de 19 de dezembro de 2011. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Em regime de urgência e votação única, projeto de lei 4573 de 21 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas nos casos de prática de revacinação e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda, de saúde favorável, de servidores públicos favoráveis e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Chico Machado, Marta Rocha, Flávio Serafini e Anderson Moraes. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de servidores públicos, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer favorável, de servidores do assunto A4, concluindo com o substitutivo de uma nova forma de relação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Martins. Deputado Flávio Serafini. Deputada Franciane Mota. Deputado Felipe Soares. Deputado Eleomar Coelho, por gentileza. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Em regime de urgência e votação, discussão única. Projeto de Lei 46.43 de 21, de autoria do deputado Luiz Paulo, que cria programa de apoio psíquico-sócio-emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emendas. De educação, favorável, com emendas. De saúde, favorável. De trabalho, legislação social, seguridade social, favorável, com emenda. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini, enfermeira Regiane, Mônica Francisco, Márcio Pacheco, novamente. Dependendo de pareceres das comissões. De Constituição e Justiça, de Educação, de Saúde, Trabalho, legislação social, seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira, controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceria favorável a emenda 3, favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2 da Comissão de Educação e 7 de plenário, favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 3 da Comissão de Educação e 8 de plenário, favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1, 2, 4 e 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela educação, deputado... Não, deputado. Para ele solicitar forma final de redação. Na verdade, deputado Paulo, eu só não pedi forma final de redação, porque em acordo, eu sugeri a vossa excelência que nós fizéssemos após o entendimento do substitutivo e aí sim pedindo forma final de redação. Mas vossa excelência sim entende, peço forma final e depois corrigimos e adequamos o texto. Ok. Pedindo forma final de redação, senhor presidente. Preferido. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, parecer favorável às emendas 7 e 8, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1, 2, 4, 5 e 6, e contrário às emendas 3 e 9. Pela Saúde, deputada Marta Rocha. A Comissão de Saúde acompanha o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Enfermeira Rejane. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Conforme a final. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Senhor presidente, declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Pode ser agora, no final. Pode fazer de uma vez, deputado. Então, fazendo aqui mesmo. Perfeitamente. Esse projeto, que cria o programa de apoio psico-socio-emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual do Estado, da rede pública estadual, ele já encontra paralelo na rede pública do município da capital. E a ideia essencial, deputado Márcio Pacheco, desse programa, é ele ser amplo para o corpo docente e discente, mas não é uma tarefa exclusiva de psicólogos e assistentes sociais. Porque se a gente tivesse condições de atender a rede do corpo docente e discente do Estado inteiro, com o número de psicólogos e assistentes sociais matrícula do Estado, nem no ano 2088 essa assistência haveria. Porque são pouquíssimos esses profissionais. Então, essas terapias psico-emocionais, hoje, elas evoluíram bastante e tem diversas instituições que podem colaborar fortemente com isso. Então, eu estou aqui dizendo que é um projeto importante, é um programa, porque, inegavelmente, deputado Jair Bittencourt, depressão, ansiedade, síndrome de Mournour, são temas do cotidiano do sistema educacional e até mesmo do conjunto da população fluminense e brasileira. Há tempos atrás, a deputada Renata Sousa tramitou um outro programa aqui que guarda a similaridade com esse, mas para as comunidades carentes, que também se fazem necessárias, mas também que não pode só ser exclusivamente por psicólogos e assistentes sociais. Tem que ampliar esse leque de possibilidades para o maior número de pessoas terem esse fortalecimento para poder superar as suas dificuldades psicossociais e emocionais. Muito obrigado, presidente. Diferente. Anuncio. Em tramitação ordinária e primeira discussão, três dias, terceiro dia, para recebimento de emendas. O projeto não recebeu emenda. Retorna às comissões. Para aparecer sobre o projeto. Esse projeto, deputado, para discutir, deputada... Pode ser aberto a maior discussão? Não. Eu queria aparecer o projeto. O projeto não recebeu o parecer, deputado. Então, ele ficou aberto para três dias para receber emenda. Como não recebeu, ele tem que retornar as comissões. Depois... Pois não, deputado. Eu achei que era possível discutir enquanto ainda estava no recebimento de emendas. Eu também. Eu também achei que podia, deputado. Na hora que ele retornar à pauta, V. Exª terá toda oportunidade para discutir o projeto. Em votação e discussão única, projeto de resolução 612 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Abdias Nascimento ao ator Del Garcês. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas é favorável. Novo parecer à emenda de plenário da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas contrário. Relatores, deputado Chico Machado e Márcio Canella. Em votação a emenda de plenário de plenário e o comparecer contrário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitada. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Em discussão única, projeto de resolução número 567-21, de autoria, deputado Márcio Canella. Concede medalha a Tiradentes e seu respectivo diploma à senhora Camila Helena Habib Estorino. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas é favorável. Relatou o deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação com a abstenção do novo. Do novo. Nos dois projetos, deputado. Nos dois projetos. Em tramitação ordinária e em votação em primeira discussão. Projeto de lei 3925-21, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da luta pelo fim do feminicídio. Os pareceres das comissões pela CCJ, pela constitucionalidade, de defesa do direito da mulher favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado, relatores, deputados Márcio Pacheco, enfermeira Rejane, Marta Rocha. Pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça, de defesa dos direitos da mulher e da mulher, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. para colher, desculpa, colhendo parecer, permitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, parecer é favorável com subemenda emenda 3, favorável com subemenda aglutinativas emendas 1 e 2, prejudicada a emenda 4 pela aprovação da emenda 1, prejudicada a emenda 5 pela aprovação com subemenda da emenda 3, concluindo por substitutivo. Pela defesa dos direitos da mulher, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, só para inicialmente comunicar que o meu vídeo aqui está aberto, mas não está aparecendo a minha imagem. Está não, deputado. Está não, deputado. É. Nós estamos escutando. Nós estamos escutando. Só está escutando. O meu vídeo aqui está aberto. Só para informar, porque mais cedo a Lini falou que estava com problema o sistema. Então, para mim, não voltou a imagem. Dando parecer pela comissão das mulheres ao projeto de lei 3, 9 e 2, 5, as emendas de plenário a esse projeto da deputada Mônica Francisco, o parecer pela CDDM é contrário a todas as emendas. pela segurança pública, delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, pela comissão de segurança pública, o nosso parecer também será contrário a todas as emendas, uma vez que elas tornam facultativo esse projeto que é de extrema relevância e eu quero pedir para discutir, vou ter oportunidade de demonstrar a relevância de se ter um dia de combate, de luta pelo fim do feminicídio. Obrigada. pela comissão de orçamento, aprovado, a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada, a informação da mesa vai votar em segunda, reabre a discussão, porque já está em processo de votação. Então, na hora que retornar, V. Exª vai poder discutir o projeto. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4196, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre o programa de captação Horta Acolhedora Urbana, com o objetivo de instruir pessoas em situação de rua nas práticas de agricultura urbana, agroecológica e fomentar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social e da outras providências, pendendo de pareceres as comissões, pendendo de pareceres das comissões da CCJ, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de agricultura pecuária e política rural, agrária e pesqueira, de segurança alimentar, de saúde, de trabalho, legislação social e seguridade social, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finança, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceria pela constitucionalidade. Pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, deputado Jair, o projeto da deputada Lucinha é extremamente meritório, é um momento onde precisamos enfrentar a fome e ter política pública para tal. Acredito que o projeto, ele ao longo da sua tramitação, ainda será ainda mais aperfeiçoado. Hoje ele traz uma reflexão sobre cursos de formação para pessoas em situação de rua, mas acredito que adiante a gente pode pensar ainda mais nas hortas, nesse contexto urbano, e a necessidade de combater a fome e a insegurança alimentar também, nesse contexto urbano. Então, dito isso, o parecer é favorável no mérito. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val Serraza. Alô, parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pela segurança alimentar... Presidente. Não, deputado. Deputado Val Serraza tem que dar o parecer no mérito favorável três vezes. É horta acolhedora para abastecer a Serraza. Está feito o registro, deputado Lestal. Pela Segurança Alimentar, deputado Charles Batista. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 4196 de 2021, que dispõe sobre o programa de capacitação de horta acolhedora urbana com o objetivo de instruir pessoas em situação de rua nas práticas de agricultura urbana agroecológica e fomentar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social e da outras providências. Importante dizer, senhor presidente, que hoje temos uma situação de fome no estado do Rio de Janeiro, onde pessoas e vulnerabilidades têm procurado ossos para se alimentarem. então, sem dúvida nenhuma, esse é um projeto essencial, dada a realidade também da população em situação de rua, que muitas vezes hoje tem dificuldade até de pedir esses ossos. A gente viu o caminhão com vários ossos, com pessoas ali disputando ossos nas ruas. Então, esse projeto é meritório, importante que essa casa não só aprove, mas também garanta que ele seja efetivado. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável, entendendo que as hortas urbanas são essenciais, porque é o alimento produzido no território urbano que garante o acesso em especial da população em situação de rua. Então, quero parabenizar a autora, a deputada Lucinha. Pela Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha. Inicialmente, eu quero cumprimentar a deputada Lucinha, integrante, assídua, sempre à frente das discussões da área da saúde, que é demonstrada exatamente a partir do projeto que ela nos apresenta hoje, que tem dois focos, a população de rua e a agricultura urbana. E com esses focos, sem dúvida nenhuma, a deputada Lucinha vai estar atacando o grave problema da desigualdade social. É bom que se lembre que esta casa, há menos de 15 dias, autorizou que a Assembleia Legislativa destinasse uma verba expressiva à Secretaria Municipal de Assistência Social num projeto voltado para a população de rua, população essa que está em extrema vulnerabilidade. E esse olhar da segurança alimentar, esse olhar da agricultura urbana, sem dúvida nenhuma, é muito importante quando a gente pensa qual é o mundo que a gente deseja para aqueles que vão nos suceder. Então, parabéns à deputada Lucinha, que é a nossa membra efetiva da Comissão de Saúde, e o nosso parecer não poderia ser outro a não ser parecer favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Acho que já foi muito dito aqui a relevância de um projeto como esse, que a deputada Lucinha apresenta a essa casa. A gente vem fazendo discussões em inúmeras frentes dessa casa, na Comissão de Trabalho, na frente, em defesa da agroecologia, da segurança alimentar. A gente sabe, nesse período em que nós temos mais de 20 milhões de pessoas no país, em extrema pobreza, passando fome, a gente até tem evitado falar em insegurança alimentar, a gente tem falado de fome, porque estamos vivendo um período extremamente dramático no Brasil, e o Estado do Rio de Janeiro não está distante desse processo. Então, os mecanismos que a gente puder utilizar nessa casa para garantir que haja uma ação efetiva para mitigar esse problema, como essa proposta apresentada pela deputada Lucinha, para nós é de extrema relevância. A gente sabe que o espaço urbano, ele é passível de ser utilizado em muitas áreas para essa produção. Eu quero trazer um exemplo muito relevante que temos na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a horta, uma das maiores hortas urbanas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é a que fica no Jacarezinho, na favela de Manguinhos, ali no complexo de Manguinhos, no CHP2. Então, é importante dizer que essa ação é fundamental nesse tempo de extrema vulnerabilidade e suposto o parecer da Comissão de Trabalho é favorável com emendas, mais uma vez, parabenizando a autora do projeto, a deputada Lucinha. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer, deputado. no projeto de lei de autoria da deputada Lucinha, que dispõe seu programa de capacitação para a horta acolhedora e urbana. Obrigado, deputado Jair Bittecu, presidindo a nossa sessão. Prazer vê-lo aqui conosco, conduzindo os trabalhos. Eu conheço o projeto e eu vi a deputada Mônica Francisco, que me antecedeu aqui para emitir o seu parecer, fazer menção a esse projeto Hortas Cariocas, que é um projeto de Hortas Urbanas, de caráter popular. Recentemente, a Comissão Especial de Combate à Pobreza, à Pobreza e Sistema e à Miséria, presidida pela deputada Renata Souza. Nós estivemos lá visitando a Horta de Manguinhos, um trabalho muito importante, um lugar que estava completamente abandonado à própria sorte, foi transformado em um ambiente de produção, uma produção agroecológica, sustentável, congregando 45 trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, deputado Márcio Pacheco, de diferentes idades, diferentes idades, pessoas que conseguiram, sabe, deputado Jair Bittencourt, conseguiram redefinir a sua própria identidade a partir do trabalho naquele projeto e a produção ali, por um lado, ela é dividida entre os produtores e uma outra parte é destinada a abrigos públicos, a escolas, enfim, então, um trabalho muito importante. O projeto da deputada Lucinha permite avançar na questão da qualificação, da capacitação de quem trabalha nesse projeto, portanto, o parecer da comissão é amplamente favorável. Obrigado, deputado. Pela comissão de orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, antes, o projeto recebeu nove emendas, antes de retornar às comissões, um minuto, o deputado Renata Souza. Obrigada, senhor presidente. Muito rápido, só para comentar o que trouxe aqui o nosso deputado Valdeque Carneiro, nós fizemos uma visita à Horta Urbana de Manguinhos e essa visita que Mônica Francisco também comentava aqui, da importância, é a maior Horta Urbana que a gente tem hoje no Brasil e isso representa não só a oportunidade de ver esses espaços que muitas vezes são criminalizados, ali onde se criou a Horta e é um projeto, inclusive, da Prefeitura do Rio, Hortas Cariocas, era um lugar completamente abandonado pelo poder público, uma cena, inclusive, de pessoas em situação de rua, em situações delicadas de drogadição, também, né, uso abusivo de álcool e outras drogas, então, é um espaço que foi completamente revigorado por um processo tão importante de Horta, garantindo, assim, alimento às famílias ali de Manguinhos, mas também a contribuição com escolas locais e também organizando a partir daqueles e daquelas que vivem em território, seu presidente, porque isso é também trabalho e renda, então, nesse sentido, a Horta Urbana, ela é central e importante e a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza tem ido, comentava há pouco agora com o nosso deputado Valdo Seasa sobre o Banco de Alimentos que o Seasa tem e o quanto que é importante essa casa se assenhorar desses processos e a gente fará, nós faremos aí com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza uma visita técnica ao Banco de Alimentos do Seasa. Muito obrigada, parabéns, deputado Valdo Seasa. Obrigado, deputada Renata Souza. Declaração de voto da deputada Marta Rocha. Só avisar para os deputados tomarem cuidado porque hoje as deputadas estão em maioria. E eu fico muito feliz com isso. Todo dia tinha que ser assim. Deputada Marta Rocha, se possível, deputada, nós vamos proibir a entrada de deputado no plenário, vai ficar só deputado. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício, Jair Bittencourt, e dizer aqui da importância do projeto apresentado pela deputada Mônica Francisco pela luta pelo fim do feminicídio. Ontem, no início da manhã, eu e outros parlamentares, outros parlamentares, participamos do lançamento do dossiê Mulher 2020. Para quem não sabe, o Instituto de Segurança Pública foi implantado em 1999 e o dossiê Mulher tem 16 anos, foi implantado na gestão da então governadora Rosinha Garotinho. E a finalidade do dossiê Mulher é fornecer elementos para a implementação de políticas públicas voltadas para o combate à violência de gênero. E só para a gente ter uma ideia, sabendo que esses números não retratam a realidade em razão da pandemia, no ano de 2020 nós tivemos 98.681 mulheres vítimas de violência de gênero. Isso quer dizer que 270 mulheres foram violentadas ao dia e a cada hora 11 mulheres são vítimas de violência, seja da violência física, da violência sexual, da violência patrimonial, psicológica ou da violência moral. As mulheres, quando nós examinamos o quantitativo total dos registros de ocorrência, as mulheres representam mais da metade do total de vítimas que foram objeto de registro em 2020, excetuando-se três crimes, a calúnia, o constrangimento ilegal e o homicídio. Mas falando sobre feminicídio, que é o objeto da lei da deputada Mônica Francisco, no ano de 2020, nós tivemos 78 homicídios. É fato que pode haver também no crime de feminicídio uma subnotificação. Por exemplo, o desaparecimento de uma mulher que não foi encontrada ou cujo corpo não foi identificado, por trás desse desaparecimento pode ter uma morte de uma mulher. E dentro desse universo de 78 mulheres mortas, 52 eram mães, 34 tinham filhos menores, 20% dos feminicídios que ocorreram no estado do Rio de Janeiro foram presenciados pelos filhos dessas mulheres. 78% dessas mulheres mortas foram mortas na presença de seus filhos. 74% desses feminicídios aconteceram dentro de casa. 62% dos autores foram presos em flagrante logo após o resultado morte. E 53% durante a investigação se comprovou que essas mulheres haviam sido vítimas de crimes anteriores, mas que esses crimes não haviam sido objeto de um registro de ocorrência. E só para se ter ideia da forma cruel, da forma desproporcional da motivação do resultado morte, nesses 78 homicídios, 27 mulheres foram mortas em razão de briga. E 20 mulheres foram mortas em razão de término do relacionamento. então eu quero me despedir aqui, saudando mais uma vez a iniciativa da deputada Mônica Francisco e deixando aqui os meus aplausos. E quero fazer o deputado Márcio Facheco elogiando aqui o Instituto de Segurança Pública que hoje é presidido pela delegada Marcelo Ortiz que com a sua equipe produziu não só esses dados indispensáveis para a leitura das ocorrências e da prática de delitos contra as mulheres e conseguiu apesar da pandemia o que não foi possível no ano passado conseguiu a edição de um livro e aí sugiro a todas as deputadas que não tiveram em razão das suas agendas oportunidade de comparecer a esse evento do ISP é muito interessante a publicação do ISP relativa ao dossiê mulher 2020. Então parabéns a presidente do ISP e a toda a sua equipe delegada Marcelo Ortiz muito obrigada Não havendo mais nada tratado na ordem do dia passo o expediente final queria convidar a deputada Marta Rocha por gentileza para presidir o expediente final e dizer a deputada Dani Monteiro que sua sugestão está acatada deputada parabéns as mulheres deputadas pode ter certeza que vocês fazem um trabalho muito melhor do que os deputados a gente comeu uma mosca aqui a gente comeu uma mosca aqui porque a gente está aqui discutindo essa carta sobre as recomendações para a modernização da supervia a gente esperando a deputada Marta terminar para a gente fazer intervenção sobre o projeto mas já terminou como é que está o expediente final o expediente final da deputada Marta Assumo vai ter tempo porque tem só quatro oradores mas fiquem atentos os deputados nós estamos chegando cada vez mais firme em todas as casas legislativas do Brasil se Deus quiser na próxima legislatura vai permanecer o deputado Luiz Paulo o restante todos serão deputadas nessa assembleia muito acordo muito acordo me incluo me incluo na exclusão deputado Luiz Paulo senhor presidente eu me incluo na inclusão continuo a afirmar que eu tenho uma alma feminina deputada presidenta Marta Rocha agora como o deputado da Mônica falava aqui nós duas queríamos declarar se possível o voto no projeto com certeza para declaração de voto deputada Dani Monteiro sim acho que a votação desse projeto hoje fala muito sobre o que aqui brincávamos o quanto que a ocupação das mulheres dentro desse parlamento desse espaço fala muito sobre pautas que aqui nunca estiveram porque perceba o feminicídio ele não é um crime motivado por um pequeno furto por algum enriquecimento ilícito ele é um crime de ódio um crime a partir da perspectiva de que mulheres são objetos são pertences do outro e muitas vezes são crimes colocados com motivações banais poderiam estar aqui inúmeras mas uma ainda desse ano de uma torcedora palmeirense que ao seu time ganhar do time do seu companheiro que era corintiano ele no ódio na revolta da perda do campeonato veio a executar a sua companheira então ou seja a culpa é do futebol a culpa é do Corinthians que é pior que o Palmeiras de maneira nenhuma a culpa é da da ideia né de que a partir de uma frustração de um ódio de algum sentimento genuinamente violento que você sinta você pode descontar e muitas vezes a gente desconta segurando firme os nossos dedos bate na parede fala um palavrão coloca a cara no travesseiro e grita mas são exatamente essa motivação de violência de revolta que a gente sente dentro da gente que leva diversos homens a cometer o feminicídio por isso que ele não é um crime de ódio pelas mulheres tão somente não é a ideia que um homem vai sair pela rua assassinando mulheres porque odeia não a ideia do crime de ódio colocado no seu íntimo no seu interior no seu cotidiano então por isso que a maioria das vítimas de feminicídio são mulheres que são vitimadas pelos seus ex-companheiros mais de 70% mais de 75% dos feminicídios acontecem na residência da vítima ou seja há uma particularidade que acontece no cotidiano então como construir políticas públicas que efetivem um combate ao feminicídio é preciso campanhas permanentes é preciso um dia como sugere a deputada Mônica Francisco para que a gente traga o tema à tona é preciso refletir inclusive sobre as questões sociais que levam a esse crime e por isso Mônica nós feministas socialistas falamos de um feminismo para 99% porque falamos a partir da perspectiva da violação aos nossos corpos sobre uma sociedade que se pretenda mais justa e mais igualitária para todos e todas então o combate ao feminicídio ele não se dá apenas numa rede de punição do agressor mas prioritariamente numa rede de acolhimento e atendimento a mulheres vítimas de violência então falar do feminicídio do nosso estado é pensar nas diversas deãs de um estado que tem a quantidade de deãs insuficiente para o atendimento a todas as mulheres do estado falar de feminicídio é pensar o quanto que os nossos abrigos aliás o nosso abrigo porque há apenas um é insuficiente também para o atendimento a mulheres vítimas de violência quando falamos da necessidade de emancipação afinal a perpetuação da violência ela se dá num contexto de classe muitas vezes as mulheres dependem economicamente dos seus companheiros inclusive para sustentar os seus filhos e isso cria o vínculo de violência que muitas vezes levam ao feminicídio então não pensem jamais que uma mulher está em situação de violência porque gosta apanha porque gosta está ali porque quis de maneira nenhuma enquanto o estado não olhar para essa violação não apenas na perspectiva de punição do agressor mas da construção de uma sociedade mais justa esses crimes seguirão acontecendo são crimes de ódio que mostram a natureza mais violadora do ser humano a ideia do ódio mais profundo em si então é preciso combater na raiz esses processos é preciso entender as mulheres com participação e pertencimento e por isso deputada presidenta Marta Rocha falei aqui em tom de brincadeira mas para nós é muito simbólico e significativo que hoje tenhamos um plenário de maioria de deputadas para aprovar o PL que pretende colocar um dia para combater o feminicídio no nosso estado parabéns deputada Mônica Francisco seu mandato e sua atuação é um exemplo para a luta do movimento das mulheres do nosso estado projeto extremamente meritório conte com meu voto favorável também em segunda agradecendo a deputada Dani Monteiro próximo morador inscrita para a declaração de voto é a deputada Mônica Francisco autora do projeto muito obrigada presidenta esse projeto vossa excelência mesma aqui como nossa presidenta da CPI do feminicídio alguém que acompanha esse tema que tem e é uma referência no movimento de mulheres alguém que é uma aliada na luta sendo mulheres sabendo da importância de mecanismos como esse sendo também uma profissional da segurança pública alguém que tem por dentro a experiência de conviver e de saber o quanto a violência perpetrada às mulheres ela é algo hediondo e a naturalização da violação dos corpos das mulheres é ainda uma grande é um grande desafio para nós em sociedade eu gostaria muito me servindo das suas palavras das palavras da deputada Dani Monteiro uma jovem parlamentar mulher negra e de tantas deputadas dessa casa veja que a deputada Lucinha deputada Célia ainda aqui no plenário sensibilizar aos deputados dessa casa quero agradecer também ao nosso presidente da comissão de constituição e justiça em relação ao substitutivo nós fizemos muitas articulações mas chamar a atenção aos deputados dessa casa os números do feminicídio no estado do Rio de Janeiro e no Brasil são cada vez mais alarmantes e esse período da pandemia gravou ainda mais esse processo e nós tivemos emendas ao projeto que descaracterizavam inclusive retirando o termo que chamava a atenção para a construção de uma resistência à cultura da violência contra as mulheres veja que a Renata a deputada Renata está aqui também veja aos deputados dessa casa nós chamamos a atenção para que sejam sensíveis a essa vergonhosa violência ainda perpetrada contra os corpos das mulheres simplesmente por serem mulheres por haver ainda em sociedade a naturalização da brutalização dos corpos das mulheres então um projeto como esse ele é um chamado sobretudo a sensibilização dos homens na nossa sociedade e dos parlamentares para a importância dos mecanismos de efetivação das políticas públicas de acolhimento e de defesa da vida das mulheres então eu quero agradecer a essa casa eu acho fundamental tenho certeza que esse projeto será mais um dos projetos produzidos nessa casa e que será com certeza a lei para que a gente tenha uma ação efetiva contra essa chaga ainda na nossa sociedade então sendo bem breve porque as palavras de vossa excelência da deputada Dani Monteiro trouxeram para nós com índices com números e com a organização da sociedade a partir das suas instituições para cada vez mais a gente avance para que a gente cada vez mais avance na defesa da vida de todas as mulheres e da nossa própria vida né muito obrigada senhora presidenta próxima oradora para fazer declaração de voto deputada Renata Souza muito obrigada senhora presidenta super importante aqui apoiarmos o projeto de lei apresentado pela deputada Mônica Francisco com extrema sensibilidade com relação aos feminicídios em especial quando a gente fala deputada em pensar em uma data em pensar em uma semana em pensar em um mês muitas pessoas vão diminuir essa forma de fazermos política mas a gente sabe que pensar numa data é não só rememorar processos de pressão para que políticas públicas sejam feitas para que as nossas mulheres não morram mas também coincidir com o debate social em especial na esfera pública sobre como podemos proteger as nossas mulheres os dados do dossiê mulher apresentado pelo ISP que a senhora já fez menção aqui nos revela um cenário absurdo para a vida das mulheres ser mulher hoje no Rio de Janeiro é um elemento de risco e isso está comprovado nos dados apresentados pelo dossiê 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2020 78 mulheres foram vítimas mulheres de feminicídio e 52 52 dessas mulheres eram mães e 34 delas tinham filhos menores de idade quase 75% das mulheres foram mortas dentro da sua própria moradia ou seja todo o debate sobre o lar ser inviolável o lar ser um lugar de acolhimento se torna um espaço hostil à sobrevivência dessa mulher porque é onde necessariamente ela está com seu companheiro e é onde que o ex-companheiro conhece muito bem e tem trânsito livre ali 15 dessas mulheres foram vítimas na presença dos filhos então o feminicídio ele não é simplesmente matar essa mulher por sua condição de gênero ele vem acoplado de sem dúvida nenhuma requintes de crueldade então os filhos assistem as suas mães sendo assassinadas mais da metade das vítimas de feminicídio tinha entre 30 e 59 anos de idade ou seja 57,7% dessas mulheres e outras 55,1% eram mulheres negras apenas nove das mulheres vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas foram constatadas ainda que 2003 registros de descumprimento de medida protetiva uma média de descumprimento de medida protetiva por volta de 5 por dias por dia então esses dados do dossiê mulher apresentado agora na segunda-feira de 2021 revelam que as nossas políticas ainda não são suficientes para respaldar e resguardar a defesa da vida dessas mulheres feminicídio é resultado de um processo de destituição dos desejos das mulheres da possibilidade de reconhecimento da sua humanidade inclusive então fica aqui o nosso voto favorável ao projeto excelente da deputada Mônica Francisco parabenizando a deputada por essa excelente iniciativa mas também chamando a atenção do poder público do quanto o Rio de Janeiro ainda engatia no sentido de proteger a vida das nossas mulheres muito obrigada presidenta para declarar presidente Marta Rocha Carlos Mink para declarar deputado Carlos Mink presidente Marta Rocha sempre um prazer vê-la presidindo aqui a assembleia né vossa excelência se destaca em tantos campos segurança saúde cidadania mulher é um luxo mesmo para o nosso parlamento presidente Marta Rocha estava com problema de som e não conseguia fazer as declarações eu queria então fazer uma menção rápida bem rápida aqui dizer o seguinte o projeto do deputado Luiz Paulo que está lá atrás apoio psicossocial emocional é incrível é sensacional as pessoas veem os alunos como números o deputado Luiz Paulo foi lá na questão emocional isso realmente a gente tem que trazer aliás ontem a CPI da COVID mostrou que são pessoas não são números então acho que esse projeto é realmente muito importante eu queria também apoiar o projeto da deputada Lucinha da deputada Lucinha a questão das hortas comunitárias hortas urbanas há muitos anos nós defendemos isso ajuda a segurar as encostas melhora o clima melhora a alimentação melhora a absorção de água pelo solo diminuindo deslizamentos e enchentes Lucinha você está de parabéns o projeto é meritório mesmo a gente chegou a desenvolver os jardineiros comunitários em algumas áreas inclusive com plantas medicinais essa ideia de plantar e não fazer tudo concreto concreto impermeabiliza a chuva não penetra o verde acaba atraindo os pássaros então é uma outra concepção de cidade mais humana e por fim deputada Marta Rocha presidente eu queria também como várias deputadas que hoje felizmente são maioria me associar defender e declarar o voto no projeto da minha querida parceira Mônica Francisco um projeto essencial não é apenas incluir no calendário a luta pelo fim do feminicídio é ampliar a reflexão sobre isso nas escolas nas associações nas repartições públicas o feminicídio ele tem a ver com machismo estrutural e ele se ataca de muitas formas a primeira é não negar que ele existe muita gente tenta negar e a segunda é criar uma cultura solidária uma cultura fraterna e aí deputada Marta Rocha deputada Mônica Francisco eu sou um parceiro eu sou um eco feminista há muitos e muitos anos nós fizemos projetos contra a chantagem sexual patronal conseguimos fazer com que mulheres demitidas porque não aceitaram deitar com seus chefes fossem readmitidas depois o projeto de notificação compulsória da violência contra a mulher nos serviços de saúde outra lei que tem mais de 10 anos o difícil é fazer a lei é fazer o cúmprase da lei e é mudar a cultura como é que muda a cultura com discussão com teatro com cinema com textos com manifestações de rua com ações na justiça você tem que contrapor uma cultura machista que vem do escravismo colonial a uma cultura fraterna solidária não violenta não agressiva e isso se faz também com comemorações desse tipo com comemorações não só de uma semana de um mês permanentes criando a base para uma nova cultura parabéns Mônica Francisco parabéns as mulheres que estão hoje em maioria inclusive presidindo a Assembleia Legislativa obrigado Marta Rocha obrigado deputado Carlos Mink encerrada a ordem do dia passa seu expediente final primeiro agador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência tem dez minutos para sua explanação Marta Rocha senhoras deputadas presentes senhor deputado Valda Seaza e Márcio Pacheco senhoras e senhores deputados que também nos ouvem e veem de forma remota eu fico feliz na tarde de hoje da nossa pauta ter contemplado projetos importantes projetos importantes das deputadas da casa cito por exemplo deputada Lucinha e a deputada Mônica Francisco que ainda estão aqui no plenário com temas aparente com temas aparentemente diversos mas se encontram na questão específica do drama social que nós vivemos deputada Lucinha ainda é muito jovem e o deputado Valdo Seaza também não hão de lembrar que na época que isso aqui ainda era estado da Guanabara era muito comum debaixo das torres da light terem as hortas comunitárias era uma forma de preservar para que ninguém ocupasse essas faixas e ao mesmo tempo de gerar renda e produtos e hortaliças produtos da horta para a nossa população aos poucos essa cultura foi terminando na terra que a deputada Lucinha frequenta com muita assiduidade que é a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro a região de Santa Cruz era uma região iminentemente agrícola deputado Valda Seasa não há de lembrar a zona oeste antes da década de 70 chamava-se zona rural não era a zona oeste não era a zona rural quando foi feito o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro lá na década de 90 eu me lembro que um deputado da época de esquerda bem radical defendia o campesinato da cidade do Rio de Janeiro olha a contradição o campesinato da cidade do Rio de Janeiro por causa dessas origens da zona rural que hoje é a zona oeste e porque também a região de Jacarepaguá também tinham áreas de plantio de hortaliças então estou dizendo isso porque o tema é um tema que perpassa a cultura da cidade e do estado porque a gente hoje a gente vê as Seasas como centros de abastecimento e sempre imagina que todo produto está vindo da nossa região serrana principalmente claro que a gente abre exceção para o tomate de Pati d'Alferes mas na verdade já houve época que a urbe metropolitana foi importante nesse segmento e continua sendo para uma agricultura de subsistência que é o que a gente também necessita porque o que acontece na região metropolitana é que o solo só é visto pelo seu potencial edilício não pelo que ele pode ofertar de retorno alimentar para a sua própria população outro dia a Lucinha conversava comigo sobre o guia alimentar que a União produziu e que vive sendo a partir das culturas locais do próximo país da melhor qualidade e que vive sendo bombardeado porque ele parte do princípio básico alimentar saudável evidentemente sem os famosos processados e hoje as grandes indústrias mundiais só que é empurrar na população os multiprocessados que não fazem nenhum bem à saúde ao contrário fazem mal responsáveis hoje inclusive pela obesidade infantil responsável pela crescente onda de diabetes você entra num supermercado tem dezenas de tipos de biscoitos diferentes a preços camaradas mas a custos futuros imensos e a nossa alimentação básica deputada Lucinha e a senhora conhece esse tema que seria o feijão o arroz né um pedaço de carne e aí carne pode ser o frango o porco o peixe e quanto menos carne de vaca melhor pelas questões da repercussão ambiental que tem né se a gente seguisse essa rotina a gente teria uma população muito mais sadia porque pensa bem deputada Mônica de lembrar basicamente pegue uma fotografia na central do Brasil da década de 50 a todo mundo a maioria que você olha tinha o corpo na década de 50 que tem o Valdaciasa todo elegante pega agora uma foto pega uma foto da central do Brasil nos tempos atuais o que que mudou basicamente alimentação comíamos todos nós feijão arroz e um pedaço de carne e todos nós sobrevivemos e bem tanto é que estamos aqui e já passamos agora com exceção da deputada Mônica Francisco dos 50 anos pelo menos dos 50 anos a gente já passou o Val não sei também o Val está com 51 aliás é uma boa ideia 51 bom eu estou me referindo a isso para ver como é que é fundamental essa questão da alimentação então deputada Lucinha na verdade a senhora toca num grave problema social que nós estamos vivendo e eu ia aqui no expediente final eu ia falar sobre outro tema mas o seu projeto me inspirou que eu tocasse novamente nessa questão se a gente quer ter política de prevenção a doença isto é política de saúde pública tem que mudar a alimentação isso é o fundamental porque no caminho que nós estamos é para dar errado não é para dar certo é para dar errado e está dando errado então eu queria chamar a atenção sobre essa questão e disse que no fundo essa questão tocava com o que colocou aqui a deputada Mônica Francisco do dia de luta contra o feminicídio porque também a violência contra a mulher é um processo cultural absolutamente distorcido precário ruim danoso da gente não reconhecer no mínimo que todos nós temos a mesma origem humana no século XXI você ter preconceito de sexo de raça de religião e que chega ao limite de você matar o seu semelhante é absolutamente inaceitável e incompreensível um cidadão que passar pelas ruas lá no futuro e ver um esqueleto no chão ele não vai identificar se é de homem se é de mulher se é da raça branca se é negro se é amarelo não vai identificar são apenas ossos e pó e não querer ver isso é um absurdo imenso e quando também travo aqui a questão da necessidade do atendimento psico-socio-emocional nas escolas a gente está falando nas escolas porque na verdade vai ser no Brasil inteiro porque somos uma população que grande parte está doente está doente tomada pela ansiedade tomada pela depressão tomada pelo medo e outros tipos de transtornos e cada vez se agravando mais porque cadê a perspectiva e a segurança de futuro e não existe e evidentemente eu vou parar por aqui porque a deputada Marta Rocha já me olhou de forma séria é sinal que o meu tempo o meu tempo acabou mas prometo que amanhã eu continuo com esse tema muito obrigado presidente agradecendo ao deputado Luiz Paulo próximo orador inscrito é o nobre deputado Eleomar Coelho próximo orador inscrito é o nobre deputado Eleomar Coelho não se encontrando presente deputada Adriana Baltazar vossa excelência tem 10 minutos deputado Eleomar deputado Eleomar não está chegando eu não vou falar hoje muito obrigada obrigada pela gentileza de nos avisar próximo orador inscrito é a nobre deputada Adriana Baltazar vossa excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação deputada deputada Marta Rocha é um prazer estar aqui sobre sua presidência aliás eu queria agradecer e parabenizá-la porque a senhora tem uma classe vossa excelência tem uma classe uma leveza um carinho para com todos nós aqui me sinto muito acolhida na comissão que eu faço questão de participar em todos os momentos dessa casa então muito obrigada e parabéns pela condução de todos os seus trabalhos de forma geral eu a parabenizo nesse momento obrigado bom eu estou aqui agora nesse momento para fazer meio que um desabafo presidente é eu estou desde o começo do ano a gente até já discutiu isso aqui várias vezes na casa muito preocupada com a questão das escolas ou melhor da falta de escolas para tantos jovens e para tantas crianças eu venho falar mais especificamente do colégio Pedro II que está há mais de 600 dias sem aulas presenciais e pior o senhor reitor Oscar Alack vem dizer que essas aulas só vão voltar em março do ano que vem e a gente está falando aí de mais de 13 mil alunos que só irão retornar às aulas presenciais em março do ano que vem gente as nossas vidas já estão praticamente graças a Deus e a ciência e a vacinação voltando ao normal a gente está falando de shopping a gente está falando de festa a gente está falando de bares de restaurantes teatros shows cinemas praias e como é que a gente pode admitir escola fechada ainda né nós aqui nessa casa votamos a prioridade para profissionais de educação professores terem a prioridade nessa vacinação na vacinação e a gente supõe que isso seria pra eles darem aula então não pode ser uma decisão de uma pessoa apenas que envolva que paralise a vida de tantos jovens jovens esses que me procuraram né inclusive porque sob a alegação de que as escolas não estão prontas depois de quase dois anos a justificativa é de que esses espaços não estão prontos pra receber esses jovens então isso me sensibiliza muito e deveria sensibilizar todos nós como deputada estadual eu estou nessa luta desde o começo do ano vou me juntar a eles na manifestação que terá no próximo sábado dia 23 porque de fato é isso é uma é uma causa que a gente tem que abraçar jovens que vão fazer vestibular inclusive é eles querem e precisam estudar então eu já estou terminando deputada eu também oficiei o MEC e o Ministério Público que deixaram essa decisão é a cargo do reitor e o próprio reitor que eu espero que a gente possa ter um diálogo é pra que a gente pense de verdade na educação e na necessidade desses jovens que querem que estão pedindo por essas aulas pra retornarem às aulas presenciais muito obrigada presidente agradecendo a gentileza da referência feita pela deputada Adriana Baltazar próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Pacheco vossa excelência conta com 10 minutos para sua manifestação senhora presidente deputada Mata Rocha uma honra tê-la presidindo este expediente final senhoras deputadas senhores deputados eu queria fazer uma breve explanação uma apresentação a respeito do que hoje debatemos pela manhã deputado Valdeck na comissão de orçamento presidida pelo deputado Márcio Canella e conjuntamente com a comissão de tributação presidida pelo deputado nosso decano deputado Luiz Paulo fizemos um um debate sobre a LOA que foi apresentado pelo governo e aqui como líder do governo eu quero fazer uma breve explanação a respeito deste do que foi enviado para casa mas o cenário que aponta para 2022 nos últimos cinco anos tivemos um cenário muito crítico é verdade tivemos a queda do preço do barril de petróleo chegando a 35 dólares em 2016 crises econômicas uma crise econômica e política absurda a partir de 2016 uma fatal de forma uma tragédia que enfrentamos a pandemia da covid-19 tivemos uma queda de arrecadação déficit enorme desde 2017 por exemplo o déficit do Rio de Janeiro era de 15.3 bilhões 18 10 bi 19 8 20 17.7 bi e 21 20 bilhões de reais o nosso déficit nos reflexos que enfrentamos a respeito disso tivemos salário de servidores atrasados estou falando de cinco anos para cá calendário sem calendário com adiamento do calendário de pagamento uma incapacidade enorme do Rio de Janeiro de investir redução de recursos de saúde segurança educação esse foi o cenário que enfrentamos o desemprego cresceu o aumento da população na linha de pobreza enorme para o estado do Rio de Janeiro e aí algumas mudanças precisavam acontecer e esse foi o caminho apresentado pelo governo Cláudio Castro se a necessidade e de muito debatido nesta casa até na minha opinião de forma muito republicana com divergências a adesão do regime de recuperação fiscal votamos nesta casa no nosso entendimento um grande acordo que foi muito feliz para o estado do Rio de Janeiro e aí precisávamos retomar o crescimento econômico a partir dessa adesão fizemos uma o governo do estado apresenta um novo modelo de concessão de serviço e saneamento a que muitos apelidavam de venda da SEDAI não foi isso é concessão de serviço SEDAI continua pública e essa concessão de serviço atrai para o Rio de Janeiro mais de 23 bilhões de reais um maior modelo de concessão de serviço de saneamento das Américas da América Latina pelo menos a maior de todas e foi um sucesso por conta do recurso imediato investido no estado do Rio de Janeiro o governador Claudio Castro implanta uma melhoria no modelo de gestão do estado e aqui maior eficiência na arrecadação racionalização na concessão dos incentivos fiscais um amplo debate que esta casa também fez e reforma no serviço público é um caminho para essa mudança com isso agora em 2021 para 2022 nós discutimos hoje na comissão de orçamento de fato um ano atípico apesar do momento pandêmico e gravíssimo nós tivemos um crescimento na receita em quase 19 bilhões de reais aumento da arrecadação em torno de 20% na piloa de 21 de 2021 na ordem de tributos demais receitas de royalties nós tínhamos um orçamento previsto de receita de 60 quase 67 bilhões de reais para 22 o crescimento como disse de 19 bilhões chegamos a 85.8 bilhões de reais o Rio de Janeiro está no caminho certo nós estamos saindo de um buraco enorme há quem diga ainda que o Rio de Janeiro não saiu do lugar mas nós estamos vencendo essa tragédia e vencendo as dificuldades o governo apresenta para a alerje votar a deputada Marta Rocha nossa presidente para o ano de 22 zero déficit eu repito zero déficit são cinco anos em que a piloa vem para esta casa com déficit repito zero o déficit para o ano para o projeto da lei orçamentária anual que vamos votar nós apresentaremos o governo apresentará uma piloa com uma previsão de receita para pagar todas as despesas repito todas nós teremos receitas em 22 para pagar todas as despesas há uma consolidação do controle de gastos efetivo presidente com pessoal e custeio já temos apontado na lei orçamentária anual seis bilhões em investimentos o dobro de 2021 o dobro de 2021 o estado do Rio de Janeiro está no caminho certo com isso nós teremos efetivamente aumento no recursos em saúde educação segurança despesas previstas serão pagas há dinheiro para cumprir todos os compromissos despesa de pessoal custeio está dentro do teto há uma profunda responsabilidade fiscal e financeira de planejamento e aí aponto aqui a extrema eficiência da equipe do secretário Nelson Rocha da fazenda e dele próprio como um grande mentor deste processo de retomada há uma grande enorme eficiência do secretário Luiz Amiti e da sua equipe do planejamento há uma enorme eficiência de um quadro técnico impecável do secretário chefe da casa civil Nicola Mitione de sua equipe uma responsabilidade imensa com a coisa pública e aí chamando a atenção dessas três importantes secretarias da pessoa do governador Cláudio Castro que traz essa casa com muita responsabilidade neste ano em que ele governa o Rio de Janeiro em que ele tem a responsabilidade de estar à frente do poder executivo nos trazer o Rio de Janeiro com as contas em dia para o ano de 2022 nós teremos deputado Valdeck dinheiro para cumprir os compromissos teremos investimentos em todas as áreas e portanto o Rio de Janeiro lançou há pouco o Pacto RJ entre todos os projetos do Pacto RJ 17 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura em três anos em todos os municípios o estado do Rio de Janeiro com asfalto infraestrutura construção ampliação de saneamento construção de casas populares o projeto Casa da Gente lançado pelo querido colega nosso colega deputado Max Lemos hoje secretário estadual de infraestrutura e obras lançou um projeto onde nós teremos para cada ano da implantação do Casa da Gente 10 mil novas casas populares o projeto já foi lançado já iniciou um grande projeto através da infraestrutura de remodelagem e de reforma de conjuntos habitacionais populares em todo o estado do Rio de Janeiro com uma ordem clara do governador melhor qualidade do serviço do material se é casa popular tem que ter qualidade para o povo tem que ser para todo mundo frequentar disse o governador tem que ser para todo mundo morar e é assim que está sendo feito eu visitei com o governador Cláudio Castro no sábado o deputado Valdeck a reforma de dois conjuntos habitacionais um em Oswaldo Cruz dois um em Oswaldo Cruz outro dos bancários deputado Dionísio Lins querido amigo muito defensor daquela região esteve presente o projeto que for apresentado é muito maior do que pintura na parede áreas efetivas de lazer remodelamento da área urbana construções e reforma efetiva nos telhados saneamento de uma capacidade de gestão e de entrega de qualidade de vida das pessoas que muito me orgulha estar aqui anunciando este novo projeto é um novo tempo eu escutei há pouco certa vez e tem sabedoria nas palavras do deputado Luiz Paulo quando disse que nós não sabemos se o Rio de Janeiro morre agora ou morre daqui a nove ou dez anos quando no fim do regime que é um debate difícil nós na adesão do regime de recuperação não precisamos pagar o serviço da dívida e com isso ampliamos a possibilidade do Rio de Janeiro investir eu quero ir além eu quero tomar essas palavras e dizer é por essa razão e uma vez ampliando a capacidade do Rio de Janeiro de captar investidores e investimentos aumentando a sua capacidade de ter credibilidade que nós chegaremos daqui a nove anos com a capacidade de rediscutir a dívida e pagá-la se nós temos a capacidade em um ano apenas eu digo um ano presidente e aí eu encerro um ano de governo um ano nós conseguimos fazendo a respeitosa e necessária adesão do regime de recuperação fiscal nós o governo Cláudio Castro não entrega para esta casa um eu quase consegui não ele não envia para esta casa ainda não consegui ele não envia para esta casa um projeto um projeto um projeto fake para uma tentativa de colocar o Rio de Janeiro nos trilhos não ele entrega o caixa em dia ele entrega despesas e receitas absolutamente equilibradas ele entrega um pacote de investimentos entrega reajuste de servidor ele entrega o Rio de Janeiro neste ano de 22 com a capacidade de devolver dignidade e qualidade de vida ao povo fulminense e é por isso que hoje sabendo que o Rio de Janeiro caminha para o trilho certo é que nós apresentamos aqui mais do que um projeto de lei orçamentária ou não eu fiz aqui uma apresentação de um projeto de equilíbrio orçamentário uma parte do deputado Valdeck apenas um minuto deputado Márcio Pacheco não é para debater o regime de recuperação fiscal mas é para que a gente comece a pensar deputada Marta Rocha em relação a esta famigerada dívida que gira em torno de 170 bilhões de reais do estado com a União e que as projeções da própria Cefaz apontam que ao final do período de recuperação fiscal estará no mesmo patamar o grande diferencial Márcio que eu acho que os estados tem que estabelecer na relação com a União e nós falamos sobre isso mas não aprofundamos esse debate ainda e temos que aprofundá-lo desde já ao invés de ficar pagando 11.2% agora a partir do ano que vem da dívida os estados deverão ter que assumir um compromisso com a União em vez de fazer o pagamento aquilo que nós conversamos de usar o valor para investimentos no estado porque é preciso entender uma coisa o estado do Rio de Janeiro é o Brasil se o estado do Rio de Janeiro em vez de pagar a União usa esse recurso para investir no estado ganha o estado e ganha o Brasil então assim temos que mudar essa lógica eu acho que o novo quadriênio partir de 2023 não vai ser agora viu Marta o novo quadriênio tinha que haver um pacto entre os governadores e o futuro presidente da república quem quer que seja que a relação tem que ser outra porque se gerar de desenvolvimento nos estados os estados e a União vão ganhar porque essa dívida nós todos sabemos é uma dívida impagável agora se houver uma pactuação para que ela seja transformada em compromisso de investimentos daquele valor ao invés de transferir para o caixa da União gerar trabalho gerar renda investir em infraestrutura aí é uma outra conversa aí muda aí muda aí passamos a ter um pacto federativo olha aí aí passamos a ter um verdadeiro pacto federativo é isso Marta eu encerro o deputado Valdeck dizendo que concordo solenemente 100% com vossa excelência e na minha tese é por isso tese a excelência é um acadêmico entende até melhor do que eu a tese permite as antíteses a tese é que todo investimento que o estado do Rio de Janeiro faz no seu próprio território em que ele poderia ter pedido um investimento ao governo federal pode ser sim no meu entendimento como de vossa excelência parte do pagamento dessa dívida porque se o governo federal pode investir em obras obras de grande envergadura cito aqui ferrovias grandes estradas que custem milhões ou bilhões se o Rio de Janeiro pega recurso e investe nessas obras que poderiam ser federais é como se haveria aí uma compensação mas essa é uma discussão de tese e é por isso que eu me permito encerrar com uma palavra bíblica a cada dia basta o seu cuidado e é isso que está fazendo o governador Cláudio Castro a cada dia o que fez ao mandar enviar esta matéria para esta casa é dizer hoje estamos cuidando do Rio de Janeiro como deve ser feito hoje ah mas daqui a nove dez anos hoje o Rio de Janeiro está nos trilhos porque a cada dia basta o seu cuidado e assim a cada dia chegaremos no melhor Rio de Janeiro que queremos porque as mudanças já estão acontecendo obrigado presidente agradecendo o deputado Márcio Pacheco o último orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência tem dez minutos para sua manifestação deputada Marta Rocha que preside este expediente final senhoras deputadas senhores deputados presentes em plenário presentes no plenário virtual cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa e jornalistas que fazem a cobertura da nossa sessão plenária deputada Marta Rocha o orador que me antecedeu líder do governo deputado Márcio Pacheco fez aqui uma apresentação sobre as perspectivas para o futuro do estado do Rio de Janeiro e fez menção a um elemento que eu quero destacar nesta intervenção que faço agora fez menção ao pacto RJ e vejo aqui ainda em presente em plenário o deputado Márcio Pacheco conversando com a Rafaela Albergaria que é autora uma das autoras desse livro o livro intitulado Mobilidade Antirracista organizado por Daniel Santini pai de Santarém e Rafaela Albergaria Rafaela Albergaria é coordenadora do Observatório dos Trens é autora inclusive de uma outra obra sobre a questão do sistema ferroviário e eu queria destacar justamente fazendo esse link primeiro agradecer a Rafaela pela generosidade de me dar esse exemplar que eu vou ler com todo carinho pela dedicatória tão afetuosa e encorajadora mas eu quero destacar deputada Marta Rocha este documento este documento que eu tenho em mãos intitulado Recomendações para a Modernização dos Trens da Supervia eu coloco aqui para que tenha maior visibilidade esse é um documento produzido em conjunto justamente pelo Observatório dos Trens e pela Casa Fluminense instituição me permita deixar aqui um fraterno abraço cheio de admiração para o Henrique Silveira que coordena a Casa Fluminense exatamente exatamente a Casa Fluminense que é uma instituição que é um orgulho para o Rio de Janeiro Henrique Silveira seu coordenador nosso querido amigo em parceria com essa outra entidade importante que é o Observatório dos Trens coordenado pela Rafaela Albergaria produziram esse documento que fazem ponderações pelo qual fazem ponderações muito importantes análises propostas importantes sobre especificamente a mobilidade a mobilidade pelo sistema ferroviário e porque que isso tem relação com o que falou agora há pouco o deputado Márcio Pacheco e com esse item que eu quero destacar que é o Pacto RJ porque o governador Cláudio Castro no âmbito do Pacto RJ anunciou investimentos da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a construção do metrô na Baixada Fluminense ora ninguém aqui neste plenário é contra que se busque aprimorar a mobilidade onde quer que seja no Estado e mais ainda numa região como a Baixada Fluminense que há décadas porque não dizer desde sempre está a reivindicar e está a merecer um tratamento por parte do poder público por parte das políticas públicas diferenciado pela sua importância histórica pela densidade populacional enfim por todas as razões inclusive no setor da mobilidade acontece que a proposta do governador busca segundo o anúncio aproveitar assim a linha férrea do transporte de cargas hoje operada pela concessionária MRS é preciso deputada Marta Rocha lembrar o seguinte há uma grande diferença na infraestrutura ferroviária do transporte de cargas e do transporte de passageiros por exemplo no transporte de passageiros e eu falo aqui com cuidado sabe Marta porque quando tem uma especialista no plenário a gente precisa tomar cuidado mas assim o transporte de passageiros a infraestrutura requer dispositivos que não são necessários de um transporte de carga se não vejamos plataformas de embarque e desembarque isso é necessário em toda e qualquer estação do transporte ferroviário de passageiros em toda e qualquer estação isso é óbvio o transporte de carga isso não é verdadeiro você pode ter uma estação de partida e uma estação de chegada por exemplo no transporte ferroviário de passageiros a infraestrutura necessária requer por exemplo passarelas para que as pessoas se desloquem por sobre a estação ferroviária e elas são várias pelo estado todo no transporte de cargas isso também não é necessário no caso específico da linha férrea que ele quer usar primeiro vai ter que fazer um debate que é um debate inclusive de natureza jurídica sobre o uso de uma linha férrea que está sob concessão federal e a concessionária já afirmou preliminarmente que não tem interesse em segundo lugar a dimensão da linha férrea do transporte de cargas é diferente daquela necessária para o transporte de passageiros portanto terá que haver investimentos nisso também onde é que eu quero chegar me baseando me baseando na proposta sistematizada pela Casa Fluminense pelo Observatório dos Trens deputada Marta Rocha por que não fazer como vários países do mundo já fizeram usando o padrão do transporte metroviário nos chamados metrôs de superfície nós temos três grandes ramais que atendem a Baixada Fluminense o ramal de Gramax o ramal de Japeri e o ramal de Belsorros o de Gramax ainda tem uma ainda tem uma perna adicional que é o que vai para a Guapimirim que ela finalmente voltou a funcionar depois de muito tempo parado e depois de muita cobrança aqui nessa casa então assim por que não aproveitar a infraestrutura ferroviária já disponível nesses três ramais que cortam a Baixada Fluminense e os seus municípios e aí sim fazer investimentos para transformar para transformar o transporte ferroviário nesses ramais um transporte ferroviário com padrão de qualidade comparável ao transporte metroviário ao metrô investimentos por exemplo em acessibilidade investimentos em segurança investimento inclusive em segurança para não termos mais aqueles vãos enormes que inclusive acabou causando a morte da sua prima Rafaela Albegaria foi por isso que ela morreu não foi suicídio não foi nada disso foi o problema de falta de segurança nas estações a questão do conforto enfim todos esses elementos podem ser objeto de investimentos a partir desse recurso apontado pelo governador que redefiniria por completo o transporte ferroviário na Baixada Fluminense transformando o transporte do padrão metrô as passareiras já estão lá as plataformas já estão lá o essencial da infraestrutura do transporte de passageiros ferroviário de passageiros já está lá então eu queria convidar convidar o governador a sua assessoria eles estiveram inclusive recentemente a Casa Fluminense que é o observatório dos trens estiveram pessoalmente conversando com o secretário de estado de transporte o senhor Juninho do Pneu entregando esse documento ponderando são várias recomendações há cinco grandes eixos de recomendação nesse documento eu falo aqui resumidamente que é promover o investimento público na qualificação e modernização do sistema de trens metropolitano de modo que eles atinjam o padrão metroviário o eixo 2 estabelecer estratégias eficientes e coordenadas para reduzir o furto de cabos deputada Marta Rocha temos iniciativa nessa carga inclusive vossa excelência trocar o índice do reajuste da tarifa e GPM que é um índice vinculado ao dólar podemos trabalhar com o índice outro tipo de indicador nós temos por exemplo o IPCA que é um indicador para muita coisa porque não pode ser para a questão da revisão tarifária um quarto eixo que é a revisão do modelo de remuneração da supervia para que a gente possa pensar em receitas extra tarifárias de modo que a remuneração da supervia da concessionária não dependa exclusivamente do valor da tarifa e da sua da sua majoração eventual e fortalecer o sistema de regulação aliás a sacada já deu uma importante contribuição deputado Luiz Paulo houve uma CPI na legislatura passada que estudou perdão uma comissão especial que estudou a questão das agências reguladoras apresentou uma proposta inteligente de unificar o sistema de regulação do estado infelizmente isso não aconteceu e nós sabemos que as agências reguladoras a AGTRANSP a AGENERSA ainda estão muito longe ainda estão muito longe de cumprir o papel regulador tendo como referência o interesse público como a gente gostaria por isso deputada Marta Rocha de maneira muito sumária eu quero aqui dizer que o estado tem como otimizar esse investimento de 1.7 bi anunciado pelo governador com o mesmo objetivo qual seja qualificar o transporte na Baixada Fluminense transformando o padrão transformando o que é hoje o transporte ferroviário um transporte ferroviário elevado à condição de um transporte metroviário como em vários lugares do mundo em vários lugares do mundo Nossa Excelência sabe que eu estudei vivi vários anos na França cansei de usar o metrô algumas estações subterrâneas outras estações as linhas são muito boa parte das estações na superfície não há problema nenhum mesmo padrão de qualidade então a gente pode fazer isso é possível é viável tem estudos então convido aqui o líder do governo deputado Marcio Pacheco convido aqui publicamente o governador a levar em conta os estudos que o Rio de Janeiro tem produzido gente qualificada instituições qualificadas que podem nos ajudar a gastar melhor esse recurso público especificamente neste caso os investimentos destinados a mobilidade na Baixada Fluminense era o que eu queria dizer no dia de hoje saudando mais uma vez a Rafaela Albergaria além do Daniel Santini e do Santarém vou ver se eu leio o nome direito usando aqui o óculos o Paik Santarém que são os organizadores desse livro mobilidade antirracista que é também uma importante contribuição para o debate sobre um transporte público inclusivo e sem preconceito de qualquer natureza muito obrigado agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro encerra-se o expediente final desejando a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj uma boa tarde obrigada a todas e todos e aí Obrigado.